Estamos no Chile, olha só, coisa plaquinha de bem-vindo, a vegetação aqui do lado esquerdo já mudou completamente, parece um agro de outono, e olha só a vista, cara, sensacional. Olha só essa belezura aí, tem gente de buraco, aí uma parte eles revendaram, outras não, e agora a gente está descendo, olha. Está devagarizinho aqui por causa das curvas, mas olha essa curva é bonita. Olha a fronteira. Bom dia. Dois. Bom dia. Obrigada. 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 Não sei. Acho que sim, né? Prevenir isso é mais fácil que combatê-lo, evite uma tragédia. Tem que estacionar e passar pela pela. Estacionamento. Então galera, estamos saindo agora aqui da revista, liberados agora. Estacionamento. Aqui tem a administração, olha, turismo fronteiro, vamos ali cambiar umas... Acho que é peso chileno que chama, né? Peso chileno. Olha que massa, tem um mapa grandão lá. Vamos dar pra estacionar ali, né? Vixe. Olha a bandeira chilena. Ali tem um negócio de dois pincelos cruzados, né? Isso é o 2x. Onde a gente está ali é a província, ó. Rota turística, província de Osnoro. Vamos entrar. Vou deixar um carro dele escrito. Ah, câmbio de média estrangeira, tá escrito lá. É o outro lado. Aquele de inscrição, o cara falou que era pra cá. Peso chileno hoje, eu estive aqui no meu triunho. Aqui, amor, eu também tenho um. Câmbio de moneda, é? Câmbio de monedas aqui? Aqui, aqui está. Obrigado. Vamos lá, para mudar. Vamos lá, para mudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olá, como está? Como está? Não, eu estou aqui. Para mudar de chileno, um real? Não. Real, não. É só peso? Peso argentino, mas... Chileno, não tenho nada de chileno. Ah, não tenho nada? E qual seria o mais próximo para fazer o câmbio? O sorno. O sorno? Tem pedagem no caminho? Não. Ah, então... Aqui não conseguimos usar peso argentino. Não. Tem caminhão. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Isso aqui. Vamos ver se a outra barraquinha atende. Acho que é a mesma coisa, né? Peso chileno? Eu aceito peso argentino, chileno. Eu aceito peso argentino, chileno, ou mais real? Não. Olá, o câmbio do real, para peso chileno? Não. Real e o meu 32. E peso? Peso argentino para chileno? Quando esse peso chileno vai pra cantina? Chileno para cantina. 1.7 1.7 Estão fazendo aqui? Eu não quero dizer o que queres... Tu queres argentino ou queres pesas chilenas? Queremos chilenos Temos argentino aqui 0.7 Ah sim Passo ideia Temos pedágio no caminho até Puerto Monte Quanto custa o pedágio? 2.500 3.500 3.500 4.500 Veja Quanto custa o pedágio Quanto custa Por exemplo 2.000 pesos argentinos Quanto custa os chilenos? 1.400 1.400 chilenos 2.000 argentinos Por favor Passamos a fronteira A fronteira do Chile é um pouquinho mais complexa do que a Argentina Acho que eles são mais exigentes Para mim Precisou do passaporte Documento do carro E a Ateliê mostrou o RG Junto comigo Todos os documentos do carro Foi o suficiente Aí passa a primeira ali na inspeção Carimba Carimba o passaporte Aí você vai na outra bancada Ele confere Pede o documento de novo Carimba de novo Duas vezes Fala que está ok E te manda fazer a vistoria do veículo E assinar uma ficha Com quatro perguntas E aí pergunta ali Se você vai vender mercadoria Se você trouxe Produto agrícola, animal Coisa desse tipo De onde é que você está vindo Para onde você vai Nome, nacionalidade Enfim Coisas assim Formular ali Uma folha Só que tudo em espanhol né Inclusive a gente ficou E tem uma queda ali Inclusive Vamos ver uma queda Muito bonita ali Na volta Quero passar ali E Bem simples a revisão A gente estava vendo Enquanto a gente fazia A parte de carimba Que tinha alguns carros Que ele tirava assim Boa parte das mochilas do veículo Então a gente até ficou com a sensação Que ia ter que tirar tudo do carro Como a gente está com um monte de coisa no carro Enfim Devaram um pouquinho mais Mas não A gente pegou uma mulher Que fez a vistoria E um homem Ela conferiu o documento A folhinha que estava preenchida Ela só olhou Depois deu uma carimbada Que a revisão estava ok Mas assim A gente pegou o que? Três mochilas Colocou na bancada Ela abriu Deu uma olhada por cima Olhou mais uma coisinha ou outra E passou A gente pensava que a fruta Que a gente trouxe a cereja Eles iam falar para jogar fora Mas não Não Acharam Sei lá Não Pediu para jogar Não Pediu para jogar fora? Não Mas estava dentro da luta Você pegou? Estava aqui Ah tá Mas só isso Olha Bem vindo Chile Bem vindo Bem vindo Vem em português Espanhol E inglês É escrito ali bem vindo Eu não tinha visto Talia confirmou aqui Realmente jogou a cereja fora Ainda bem que quando a gente foi pegar o carro Eu joguei Comi umas 20 cereja Era muito gostosa Da dó de jogar fora Só umas 4 É A gente comprou Tinha ali um meio saco Já tinha Enfim Eu comi bastante cereja A cereja também comi bastante Aí jogamos Sei lá Pouco Bem pouca cereja ali Comigo Menos de 10 E Agora a gente vai passar pela região dos lagos Depois dos noros Onde fica o vulcão né E lá a gente vai conseguir cambiar Porque aqui Não tinha Na casinha oficial de câmbio ali da fronteira E aí tinha uma lojinha ali de uma conveniência Ali eles trocavam Só que não era razão Trocavam real Dólar E peso argentino Mochileno né Ou vice-versa E aí Uma Argentina real Não deu pra trocar E aí pra trocar o peso argentino A gente até tem alguma coisa de peso argentino aqui com a gente Só que como a gente vai voltar A gente vai acabar usando Mas mesmo assim a gente vai trocar Porque depois é só trocar de novo né Ou sacar A Argentina é mais fácil Só que pra sacar Ela falou assim 1.75 Peso chileno Pra chileno E aí assim A gente não sabia fazer a conta Entendeu? Porque peso argentino é desvalorizado Entendeu? Então a moeda do Chile Ela é um pouco mais valorizada Apesar de que Um peso chileno Um real Equivale a 175 pesos chilenos Só que Isso não vai ser o Rio Pra cambiar Nesses locais Geralmente eles Eles pagam menos né Vai valer Igual a gente fez no Weston Union Assim ó Abre umas vistas Com os rios Cara que a vista é muito bonita Muito bonita Mas é isso aí A fronteira foi tranquila Demora um pouquinho né Acho que Acho que É mais demorada Mas se for só isso Ótimo Porque a gente vai chegar lá E voltar Então Eu achei que ia demorar mais Pra ser sincero Mas talvez foi porque Quando eu passei a fronteira do Chile Foi lá em São Pedro Atacama O deserto E naquele momento Acabou demorando um pouquinho mais E lá também jogou fruta fora Tinha umas baçã Mas é isso Ainda bem que o morango A gente comeu tudo antes Cara Os morangão Olha muito bom E é isso cara Depois de seis dias na estrada Seis dias e meio né Porque a gente saiu duas horas de domingo Hoje é sábado Chegamos Ele tem uma capelinha Uma iglesia Olha aí ó Restaurante Camping Passeios Sessões Campos Coisa mais linda Gente olha só que mudou a vegetação pra cá ó Depois que a gente passou Passeios Em uma carga Mãe Cá Passeios 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.